...de futebol. O mandante, de fato, mandou dos primeiros 45 minutos. E o Ricardo Lobo abiscou direto pro gol e dá trabalho pra cá. O Corinthians mal reagia. A melhor chance foi só nessa cobrança de falta. Até ali, só o time da casa tava gostando da partida. A equipe deles tem qualidade, deu pra ver que eles conseguem sair jogando. É, tá bem, né? Quem falou que o Corinthians é golear, né? A principal mudança no segundo tempo aconteceu aos 10 minutos. Com a reestreia de Jackson com a camisa do Corinthians, ele melhorou o time. Teve até uma ótima chance de já voltar fazendo o gol. Ajeitou pra quem vem de trás e um chute. Raspa a trave. Chegou o Jackson e teve a primeira grande oportunidade na volta. Mas o Corinthians ainda sofreria muito mais. 0 a 0 no tempo normal. Pênaltis em Brusque. Partiu o Belusso. Foi devagarzinho bater de... Jackson, justo ele, foi o primeiro a bater pelo Corinthians. E o primeiro a perder. Deu uma paradinha e bateu pra fora. Os goleiros não conseguiram. Uma única defesa. O bateu alto, quase... Firme, forte, pro fundo do gol. O Cacho acertou o canto, bateu na bola, mas... Ela foi pro gol. Tem que fazer o gol. E fez... Gol do Corinthians. Gol de Fagner. E João Carlos. Parte o João Carlos, pé direito na bola. A bola explode no travessão. A bola do é só fazer e acaba. Ficou no travessão. Eu tentei contribuir, né? Às vezes a gente pega, não pega. Isso acontece com todos os goleiros. Na primeira série alternada, Carlos Alberto bateu pra fora. Pra fora! Vira o jogo na decisão por pênaltis. E Romero acabou com a esperança de 4 mil e sabe-se lá quantos bruspenses presentes. O Corinthians. Vence por 5 a 4. Enfrenta agora o Luverdense na terceira fase da Copa do Brasil. E o time sai de brusque sim, com a classificação, mas também com a certeza de que tem muito pra acertar. Isso volta a confiança que vai ter jogos que vão ser assim mesmo. E o time vai mesmo precisar de toda essa confiança já pro sábado, no clássico contra o Santos. Vou buscar procurar ter muita intensidade no jogo contra o Santos. Bem provável que eu faça algumas modificações. Olha, não sei, não sei o que o Cariri tá pensando, mas que nem eu disse, se ele precisar eu tô à disposição.